Olá, eu sou o Ruben, tenho 29 anos, venho da Vodorozinha e sou designer. O que me motivou a participar neste concurso foi poder entrar nesta relação entre a indústria e o desenvolvimento de novos produtos para criar algo novo respondendo a um requerimento que é basicamente o requerimento deste concurso. O conceito por trás do projeto que apresentei ao concurso baseia-se na relação entre o tampo e o suporte da prateleira e o que eu tentei fazer foi simplesmente criar uma relação entre as duas partes sem que haja nenhum género de fixação, sempre que me é óbvio, tendo em conta que este novo produto, o mineral, tem grandes capacidades a nível de resistência e consegue despertar muito peso.